Meu nome é Carlos Barrinha e eu quero agradecer a você desde já pela sua atenção nesse vídeo. A você e a todos aqueles que vibraram intensamente, parceiros, clientes e amigos, com a notícia que a gente soltou agora recentemente, que foi a abertura da 8.com Portugal. Vou aproveitar esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas que me perguntaram pelas mídias sociais, ou no particular, e assim todo mundo vai saber o que nós podemos fazer e vamos fazer nesse novo mercado, que é o mercado europeu. Bom, a primeira pergunta é o que nós vamos fazer na Europa? E a resposta é muito simples, nós vamos replicar a fórmula de sucesso que a gente já tem aqui no Brasil. São 26 anos criando, planejando, organizando e executando os mais diversos tipos de evento. Então, é isso que nós vamos levar para a Europa. A segunda questão envolvida, agradeço imensamente todos os currículos, todas as manifestações de eu tenho passaporte, estou pronto, vou com você nessa, mas nesse momento a gente optou por atuar com mão de obra local. É muito importante nesse primeiro momento, a gente está namorando isso há dois anos, e quem me acompanha sabe o quanto eu tenho ido e voltado de Portugal. E nos períodos mais longos, onde eu fico dois, três meses, o foco sempre foi entender como a coisa funciona lá fora. E é inevitável nesse primeiro momento a gente trabalhar com pessoas que entendam, falem e consigam estabelecer negociações nos padrões da cultura local. porque não é pelo fato de a gente estar aqui há 26 anos que é simplesmente mudar para lá e conseguir emplacar. Então, a gente fez um estudo detalhado e hoje a gente tem uma equipe situada em Lisboa, pronta para atender em tudo que a gente precisa na linha de criação, planejamento, organização, organização, logística e a execução do evento. Então, quando eu falo equipe local baseada em Lisboa, é importante que vocês entendam também que o foco não é só Portugal. É muito simples a fórmula que a gente desenvolveu. Hoje nós conseguimos atuar plenamente no mercado português, na Espanha, na França e na Itália. Porque nós temos hoje já um grande mailing de produtores locais cadastrados, que trabalham no mesmo sistema do Brasil, job a job. E com isso nós conseguimos ter um custo extremamente reduzido e estar dentro da área onde o evento vai ser realizado, com pessoas que convivem no dia a dia, que negociam com fornecedores locais e que nos dão essa margem de segurança, obviamente, sempre com aquele critério que a 8Com Brasil traz nesses 26 anos, que é de levar excelência em qualidade e atendimento nos eventos. E que tipo de eventos nós vamos fazer lá? O mesmo que nós fazemos aqui, a mesma fórmula. Nós vamos trabalhar com convenções, treinamentos, feiras, congressos, festas de confraternização, campanhas de endomarketing, lançamentos de produto. Tudo isso engloba o que nós já fazemos aqui no Brasil. E é esse expertise que nós vamos estar operando na Europa. Então, assim, se você que está assistindo o vídeo tem interesse, se a tua empresa realizar eventos fora do país, a 8Com hoje está de portas abertas para a Europa, esperando você entrar em contato com a gente. Ou, quem sabe, a gente vai falar com você, porque já está sendo feito esse trabalho de desenvolvimento e captação de clientes de operações brasileiras, empresas brasileiras multinacionais que atuam na Europa. Então, a tendência é a gente juntar tudo nesse pool de serviços que a gente oferece, o conceito full service de agência. E vamos também, obviamente, estabelecer as parcerias que nós temos aqui com as agências de publicidade no Brasil, onde a gente tem uma atuação marcante na campanha, na parte de execução de eventos dessas agências, para que as mesmas trabalhem com a gente e sintam na agência 8Com Portugal mais um braço e mais uma opção para poder atender esse mercado tão grande de eventos. Independentemente disso, obviamente, a captação de trabalho para que a gente tenha as portas abertas para empresas hoje, inicialmente portuguesas, já está sendo feito. E inevitável que daqui a algum tempo a gente comece a publicar aqui também, porque a gente também optou por não desvincular as mídias sociais. Não vamos criar uma 8Com Portugal, mas sim um grupo 8Com. E tudo será publicado na mesma página do Facebook, na nossa página do website, no Instagram. Tudo vai ser centralizado. Então, você vai acompanhar tudo de perto. Para finalizar esse vídeo, eu quero dar uma excelente notícia, que é sobre o nosso evento, o nosso primeiro evento realizado na Europa, que, por incrível que pareça, não será em Portugal. Vamos estrear o nosso evento na Europa, na França, em Paris. É um evento chamado Incas 2018, que acontece no Palá de la Congresse, um centro de convenções com uma excelência gigantesca, onde nós vamos atuar com a base em Paris, e na cidade de Lille também, onde nós vamos desenvolver o projeto Em Paralelo. É um evento médico envolvendo dermatologistas. Nós vamos levar uma parte dessa delegação do Brasil, temos delegação portuguesa também envolvida, e alguns outros países da Europa ou não, com médicos que vão estar participando desse congresso. E a gente vai estar dando todo o suporte, toda a estrutura, desde aqui no Brasil, até a sala onde eles vão estar participando, o centro de convenções e assim por diante. Então, muito, muito obrigado. Nós estamos aqui muito felizes na Agência 8.com, e esperamos ficar mais felizes ainda, podendo auxiliar você com o seu evento, com a realização do seu sonho na Europa. Muito obrigado pela atenção, e nos vemos em breve. A Agência 8.com está aqui esperando por você.